Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro, 2 Epístola de Pedro. Pedro escreve essa epístola, ele tem a intenção de lembrar os cristãos dispersos a serem sempre atentos, estarem sempre atentos a todo o ensino bíblico, a todo o ensino da Palavra de Deus. É por isso que ele escreve a sua segunda carta. A primeira carta de Pedro, ele escreve para uma igreja que está dispersa, e sofre por isso, deixaram as suas terras, deixaram as suas parentelas, estão fugindo de uma perseguição que existia no primeiro século aos crentes, como existe em alguns lugares, em alguns guetos ainda, em nossos dias, no nosso mundo. E, então, nós temos aí a primeira carta de Pedro sendo escrita para animar os cristãos a viverem firmes a despeito das perseguições, dos sofrimentos, das lutas, de todos os dilemas que eles passavam como cristãos perseguidos. A segunda carta, como essa igreja está dispersa, ela não está reunida como nós nos reunimos dominicalmente, e deveríamos nos reunir dominicalmente. A igreja pós-moderna está dando ouvidos a Satanás, e nós estamos achando, como igreja, que nós não precisamos mais nos reunir como igreja. Hebreus 10, 25, está escrito lá que nós não devemos deixar de congregar. Se alguém tiver alguma dificuldade em congregar e falar com você, marca esse texto. Hebreus 10, 25, inclusive, num contexto de frieza espiritual, num contexto de incredulidade do povo judeu. O Senhor escreve, nós não conhecemos o autor de Hebreus, há preferências por alguns autores. Esse que vos fala, pensa que seja possivelmente Paulo o autor de Hebreus. Essa é a minha preferência, mas não dá para brigar por isso. Mas o autor de Hebreus está falando uma série de verdades que precisam ser conhecidas pelo povo judeu, e uma delas é que o povo foi incrédulo por muito tempo na vida deles. E aí, nesse contexto, Hebreus 10, você tem 10, 25, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então, a gente precisa levar isso a sério. A igreja dispersa não tinha como congregar como nós congregamos. Eles se reuniam, vinham ao Império Romano e os perseguiam. Eles se reuniam, corriam o risco de ali serem presos, ali serem atocaiados, e famílias eram divididas, filhos levados como escravos por causa da sua idade na infância, adolescência, a sua força física. Capaz, eram separados seus filhos, cônjuges eram separados em seus casamentos, levados como escravos, outros eram levados para as arenas para servirem como espetáculo do mundo. Nós encontramos isso no apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, quando ele fala para nós sobre todas essas perseguições, essas situações que nós encontramos ali em Romanos 8. Então, eles não se reuniam como nós nos reunimos. Quando eles se reuniam, se reuniam no meio de florestas, em grutas, sempre tendo que cuidar muito, porque, senão, eles eram facilmente presos ali e levados para todas essas situações que eu acabei de falar para vocês aqui. Então, a igreja está dispersa. A reunião, muitas vezes, se dava em família, em clãs, ali dentro da sua casa ou fugindo em algum lugar. E Pedro, então, faz correr essa carta entre eles, lembrando os cristãos de que eles deveriam trazer sempre, muito bem firmado em suas mentes, todas as verdades bíblicas que eles já haviam ouvido dos apóstolos, dos pregadores da época. E nesse contexto da segunda carta de Pedro, nós encontramos, segundo a Pedro 1, versículo 3, ele, começando a carta, ele diz assim, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A palavra piedade é uma palavra muito interessante na Bíblia, ela significa ter a cultura de Deus em mim. Então, o pensamento de Deus em mim, as vontades de Deus em mim, os desejos de Deus em mim, as argumentações de Deus em mim, o jeito de falar de Deus em mim, o jeito de agir e de se relacionar em Deus, de Deus em mim. Isso é piedade. É eu manter a cultura de Deus em mim. Então, a Bíblia está dizendo que nós já temos, já foram doadas para nós. Não é tudo o que precisamos. Então, não há qualquer situação em Deus, na palavra de Deus, que nos deixe em interrogação, em dúvida, em falha, para nos conduzirem à vida e à piedade. Nós sabemos que vida significa vida em abundância, vida eterna. A palavra de Deus diz também, em 2 Timóteo, capítulo 3, que as sagradas letras nos tornam sábios para a salvação. Então, nós temos, através da Bíblia, tudo o que precisamos para sermos notificados, convencidos pelo Espírito Santo da salvação. E foi assim que aconteceu conosco. Aliás, ontem eu brinquei muito com um amigo meu, que é o João. Eu falei do carro velho dele. Nada, carro velho é o meu. Mas, João, eu brinquei muito com você, mas você não sabe a alegria que eu tenho de ver você em Cristo Jesus. Eu quero que você saiba que eu orava muito por você, viu, meu irmão? Eu, seu sogro. E eu tenho inveja do pastor Ayrton em alguns momentos. Eu não invejo, por exemplo, a beleza do pastor Ayrton. Isso eu não invejo, de jeito nenhum. Mas uma inveja que eu tenho da Ayrton é a possibilidade que ele teve de batizar o João, meu amigo, santista. E eu não pude estar no batismo dele, porque era um domingo, não podia estar lá, mas eu fiquei sabendo e com grande alegria participamos desse momento, não é, Ayrton? Lá na Igreja Batista da Orla. E eu nutro uma alegria muito grande, viu, João? De ver você na graça, no conhecimento do Senhor. E é muito gostoso poder conviver com você em Cristo Jesus. E a Cleusa, que fez um levante com a família, está com a família inteira. Fica em pé a família aí, toda a família de vocês, fica em pé. Para que todo mundo saiba, essa família está inteira, filhos, netos, genro, mala, é todo mundo. Está tudo com o Oscar e com a Jura. Pode sentar, tem o pastor Oscar Júnior lá também. Estão reunidos essa semana aqui como família, produto, esforço da Cleusa em reunir a família. Mas, João, você é um cara que mora no meu coração, quero que você saiba disso, viu, João? Por isso que eu brinquei com você ontem, tá? O seu carro é novinho, é bonito, viu? Ô, Marquinho, você está aí, Marquinho? Vem aqui para eu mostrar um negócio para o povo. Vem cá, vem cá, do jeito que você está. Vem aqui. Vem aqui. Eu estava esperando você pôr isso aí. Eu vou até parar um pouquinho aqui para mostrar para o povo. Ah, tirou! Tirou. Vem aqui. Eu vou orar com você. Eu preciso orar por você. A minha esposa ficou brava comigo ontem, me deu uma bronca, porque eu brinquei muito com você. E ela falou, nossa, você foi mal educado com o Marquinho ontem. E eu confesso para você que eu brinquei muito com você. Então, hoje, eu quero ser seu conselheiro. Tá bom? Eu não vou brincar mais com isso. Hein, Adilson? Quero ser seu conselheiro, tá bom? Mas ele está... Eu não sei se isso é bom ou ruim. A coisa está ruim. A equipe está envelhecendo aqui, gente. A coisa está ficando feia. Um não enxerga a gente. Eu estou lá, o meu tamanho. Estou lá, o cara fica me procurando em tudo quanto é lugar. E eu estou lá falando e ele não me enxerga. E esse aqui, hoje de manhã, estava usando uma meia calça no braço. Ele tirou, ele estava com a meia calça. Estava esperando ele por. A hora que ele colocou, está lá na mão de alguém. Deve ter deixado com a gica e tal. Ah! 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 Agora eu quero ser seu conselheiro. Está bom? Filho, você está velho. Você não está mais de idade de andar de bicicleta. Você está errando o instrumento de lazer. O seu instrumento não é mais a bike, filho. É a cadeira de roda. Então, troca, querido. E vamos lá. Que nem eu. Está? Agora vai. Pensa. Não, vamos orar. Vamos orar. Estou pregando. Darcy. Marquinhos, você sabe que eu te amo, não é? Você veio para cá, para quê? Você sabe que eu te amo, não é? Por que você foi convidado para cá? Eu vou pegar a Bíblia, mas eu sempre tenho que dar uma casquinha em você. Gente, vamos orar. A gente brinca aqui, mas é uma alegria para mim. Sempre estar aqui, acompanhar todo o desenvolvimento do Palavra da Vida no Centro-Oeste. Certamente o seu Arudo concorda comigo. Com o trabalho que o Marcos e a equipe têm feito aqui. É uma alegria para nós poder estar aqui. E eu fico muito feliz da minha igreja poder estar aqui, viu? E participar de todo esse programa delicioso que a gente tem aqui. Eu estava conversando com o Jebberson. O Jebberson é a primeira vez que está chegando, ele e a família. E hoje você sabe que é aniversário dele? Hoje é aniversário do Jebberson? É, cadê ele? Ô, Jebberson, vem aqui na frente, meu filho. Cadê o Jebberson? Vem cá, Jebberson. É aniversário dele. Vamos orar com ele. Vamos, conversamos com você tudo. Você nem conta nada, hein? É, rapaz. É ele que vai levar a gente hoje a comer bolo, tomar cappuccino, Túlio? É ele? Parabéns, Jebberson. Deus abençoe. Aniversário desse cara hoje. Deus abençoe. Ouvi dizer que vai ter festa, bolo, guaraná. É. É em algum momento. Não, a gente patrocina tudo. Você pagando depois? Não tem problema. Parabéns, Jebberson. Vamos, vamos, para de atrapalhar a minha mensagem. Vamos acabar logo com esse negócio aqui? Querido Deus, eu quero te agradecer muito pela vida do Jebberson, que neste dia, Senhor, experimenta a renovação do dom da vida, que neste novo ano, Senhor, ele continue crescendo no conhecimento do Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia, junto com a sua amada esposa, seus filhos, ele desfrute também, Senhor, de toda a manifestação bondosa da Tua graça e das Tuas bênçãos. Também te agradeço pela vida do Marcos, da equipe aqui do Centro-Oeste da Palavra da vida, continue abençoando esse ministério, Senhor, para que a Tua Palavra continue sendo, Senhor, ouvida, obedecida e conhecida neste lugar, Senhor. Rogamos por nós agora, ilumina as nossas mentes, Senhor, através do Teu Espírito, para que compreendamos a Tua Palavra como o Senhor deseja, de maneira que o Senhor seja plenamente satisfeito na beleza da Tua sabedoria. Mas ajuda-nos também na aplicação da Tua Palavra. através também da ação do Teu Espírito, para que ao aplicarmos, Senhor, o Senhor seja também agradado pelas nossas vidas na beleza da Tua santidade. Por favor, Senhor, eu peço por mim que nada em mim, Senhor, atrapalhe a plena exposição das Sagradas Escrituras. Nem mesmo os meus estudos sejam a base da nossa segurança aqui, Senhor, mas apenas a ação do Teu Espírito. Então, por favor, Senhor, e em nome de Jesus, fala conosco. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Mas, então, nós temos aqui, em 2 Pedro, todas essas situações em que Deus nos mostra que Ele já nos deu, Ele já entregou em Cristo Jesus tudo o que precisamos. Para a vida eterna, nós conhecemos a Jesus, conhecemos todo o programa de salvação através das Sagradas Escrituras. É ela que nos mostra que somos pecadores. É ela que nos mostra que nós temos necessidade da graça de Cristo Jesus. É ela que nos leva a confessarmos a Jesus como nosso único e suficiente salvador. Romanos capítulo 10, João 3,16, textos tão conhecidos de cada um de nós. Mas ela também nos leva à piedade. Agora, isso é menos conhecido. Uma vida piedosa é menos conhecida de todos nós. Mas a Bíblia está dizendo que o Senhor já nos deu tudo, tudo, tudo. Quando diz todas as coisas, é tudo. Para a vida eterna, mas também para uma vida piedosa. E aí ele continua. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Conhecimento completo que vem das Sagradas Escrituras. Toda a Escritura inspirada por Deus e útil para nossa repreensão, nossa correção, nosso ensino, nossa educação na justiça, para tornar todo homem habilitado para toda boa obra. Diz 2 Timóteo capítulo 3,16 e 17. Então eu tenho tudo para, inclusive, experimentar e agora espelhar as virtudes de Deus em mim. Aliás, Pedro fala na primeira carta dele que nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso que estamos aqui. E nós precisamos, com o conhecimento de Deus, conhecendo tudo isso que é dado a nós, termos essa vida de piedade, de cultura de Deus em nós. E lá no versículo 5, você tem isso. Por isso mesmo, por isso tudo que estamos ouvindo e para também não darmos lugar àquilo que é uma desvirtude em nós. Olha o versículo 4. Aliás, antes do café, hoje de manhã, você estava conversando com o meu amigo Oscar, grande parceiro de ministério, homem de Deus que tem lutado em oração comigo lá na igreja, ele, Walter, tantos outros. E nós estamos falando exatamente disso hoje. Como o coração do homem corrupto estraga situações de vida, momentos de vida, que tinham tudo para dar certo. E falamos de algumas pessoas, de conhecimento nosso, não conhecimento íntimo, mas conhecimento de todos nós. Falamos de alguns filhos de pessoas importantes, estavam falando de futebol e tal. E gente que tem tudo na vida, que você possa imaginar. Gente que tem uma situação que colaboraria para que tudo dê certo. O indivíduo hoje está preso, trancafiado numa prisão pública no Brasil, porque se envolveu com tráfico de drogas e coisas desse tipo. E nós estávamos conversando como o coração do homem é corrupto. Ele tem tudo que seria, aos olhos humanos, suficiente para dar certo para o indivíduo. E o indivíduo se envolve com a corrupção, se envolve com a maldade, se envolve com aquilo que não traz qualquer ganho para o indivíduo, apenas prejuízo por causa da corrupção humana. É assim que nós somos. E chegamos à conclusão, eu e o Oscar, que se não fosse pela graça de Deus, nós não seríamos diferentes. Se não permitimos que a graça de Deus faça... Depois falamos um pouquinho de pessoas que conhecem a graça, mas não permitem que a graça faça diferença, e se tornam pessoas profundamente corruptas. Nós vivemos uma vida de crise evangélica. Aliás, dizer que se é evangélico em alguns guetos por aí é um problema para nós. Eu, ultimamente, estou dizendo que sou batista, mas depois de Eike Batista, Juesli Batista, todo mundo quer batista, quase virei presbiteriano, viu? Quase! Aliás, os presbiterianos fizeram um monte de piadinha com a gente. Meu irmão até, pastor presbiteriano, falou que eu tenho irmão batista, mas nunca me deu nada. Engraçadinho. Mas eu costumo dizer que eu sou da Igreja Batista, mas da Igreja Batista de Vila Mariana, que é conhecida ali no nosso gueto. Porque nós vivemos uma vida de crise evangélica. E por que essa crise? Porque a corrupção está dentro de nós. Não é só deles, de nós. E se nós não permitimos que essas doações graciosas de Deus façam diferença em nós, os nossos relacionamentos, as nossas escolhas, as nossas buscas, a nossa vida toda se torna um caos, um problemão. Por isso, a palavra de Deus está dizendo para sermos libertados através dessas doações, na graça, e pelo conhecimento dessas doações, porque elas já foram doadas. Agora, eu preciso conhecer. Deus disse, olha, está aí. Não é? Eu tive o trabalho de inspirar pessoas, e não foi fácil. Eu penso que foi fácil trabalhar com a inspiração com o apóstolo Pedro, apóstolo João, Jeremias, Moisés. Todos eles mostraram as dificuldades, os problemas que eles tinham nas suas vidas, as fugas de serem usados por Deus. E Deus disse, eu vou usá-los. E Deus teve, então, na sua divindade, na sua perfeição, na sua graça, a habilidade de trabalhar com gente que quis fugir dos seus deveres com Deus. Moisés começou a gaguejar. Diz que ele tinha a língua pesada, presa. Alguns teólogos dizem que ele falava palavrão. Nada. Ele começou a gaguejar, ele tinha problema de dicção. E ele começa a gaguejar, dizendo, senhor, eu não posso ir. Olha como é que eu falo. Jeremias começa a dizer que é uma criança, começa a chorar, e diz, eu não vou. E aí Deus diz, mas você é uma criança mesmo. Ele, não, mas também não é assim. Mas é, mas eu vou te usar desse jeito. E aí Pedro, João, lembra do que Deus o chama? Boanerges. Jesus diz, você é Boanerges, filho do trovão. Ele e o irmão dele queriam botar fogo no samaritano, gente. Lembraram da história de Elias, que aprenderam na sua vida, e disseram para Jesus, senhor, dá poder para nós, porque os samaritanos não hospedaram bem Jesus e a eles, quando eles estavam passando por Samaria, foram negligenciados, tratados com desdém, a ideia deles, em vez de orar pelos seus inimigos, em vez de intercederem por aqueles que os perseguem, eles disseram para Jesus, dá poder para nós, só para a gente... Aí queima todo mundo. Boanerges. Boanerges. Filhos do trovão. Olha o trabalho que Jesus teve para transformar esses indivíduos. Eu estou falando do apóstolo do amor. Daquele que diz assim, filhinhos, amados, queridos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Amem-se uns aos outros. O cara que queria botar fogo em samaritano, agora ensina indivíduos a amarem um ao outro. E a Índia diz, se o amor de Deus não estiver em nós, nós não podemos dizer que somos de Deus. não foi fácil para o Senhor trabalhar com toda essa turma e deixar as Sagradas Escrituras prontas para nós. Então eu preciso olhar para ela e tirar, sugar, receber todas essas coisas que me são doadas na graça, a fim de eu que seja libertado da corrupção, das paixões que há no mundo e como nós temos. Como nós temos. Como eu e você somos corruptos. e machucamos pessoas com as nossas palavras, ferimos pessoas com as nossas ações, pessoas que nós mais amamos na nossa vida, nós ferimos, nós machucamos, nós temos muita dificuldade. Então, para que eu seja liberto disso, a Bíblia diz, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso desejo, toda a força que há na sua vontade, associe isso, suporte a sua salvação com essa palavrinha chamada virtude. Associai com a vossa fé a virtude. Virtude pode ser muito bem traduzida como bondade moral, como excelência moral. E é isso que nós vamos olhar nesta semana. Deus quer de mim e de você bondade moral, excelência moral nos nossos relacionamentos para que sejamos edificados. Porque a corrupção humana, ela destrói. A corrupção humana é tão maldosa que ela desfaz a comunhão, ela desfaz o bom relacionamento. E quando eu permito ser corrupto, quando eu permito que as paixões que há em mim, na minha carne, as paixões que eu tenho pelas coisas do mundo, pelo sentimento do mundo, pelos desejos do mundo, eu destruo os meus relacionamentos conjugais, eu destruo os meus relacionamentos familiares, eu destruo o meu relacionamento eclesiástico, eu destruo o testemunho que eu tenho que dar da graça de Deus, aonde eu estou representando o Senhor. Então agora abre a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. E nós vamos olhar para Efésios 4, que tem uma lista. Quais são essas virtudes? Pedro fala das virtudes, fala da virtude agregada ao conhecimento, conhecimento à perseverança, e assim vai. Mas quais são essas virtudes? Quais são essas bondades morais? Efésios 4, 1, 2 e 3, diz assim. Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, isso é uma palavra muito interessante na língua original. Animo vocês, tenham bom ânimo para vencerem. Estava conversando com um corintiano, aliás, tem corintiano com a camisa aqui. Porraça! Mas eu estava conversando com um corintiano muito amigo meu, que é o Oscar. Eu nem discuto mais futebol com o Oscar, porque eu nunca ganho dele. Não tem jeito. Mas pela primeira vez, Marcinho, nós ouvimos um corintiano admitir que o time do Corinthians não é lá essas coisas. A gente devia ter filmado aquilo, Marcinho, porque isso é histórico. Isso é histórico. E o Oscar admitiu. O time do Corinthians não é tudo o que vocês acham que ele é. E não é mesmo, não é, Baltazar? Não é mesmo. Vocês sabem, não é, Baltazar? Mas está motivado, não é verdade? É um time que entra com uma motivação, com uma vontade de ganhar, e eles estão ganhando porque eles entram e dão sangue, dão suor. Eles fazem de tudo para poderem ganhar o jogo. É diferente de alguns times que estão desmotivados, como o São Paulo de alguns amigos meus aqui. que ontem estavam lá assistindo o filme, de repente fecharam assim o laptop, começaram tudo embora assim. Eu só pergunto assim, o São Paulo está perdendo? É, está, está perdendo. Mas isso é normal, isso é todo dia, é todo domingo lá na igreja. Minha oração é, Senhor, conforto, colação dos são paulinos. E olha, lembra de 2 Coríntios 1,3, que Deus é Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Porque não vai. É o time desmotivado. Troca o técnico, tem jogadores bons, mas não vai, ele não emplaca, porque não há motivação, não há ânimo. Essa é a palavrinha. Rogo-vos, é animando. Agora, qual é o ânimo que nós tivemos aqui? Eu e você podemos ser libertados das nossas paixões terrenas, carnais. Porque já foi nos dado tudo o que precisamos para a vida piedosa. Para virtudes piedosas que edificam relacionamentos. Essa é a minha motivação e a sua. Deus já me deu. Ele já nos entregou isso. E quais são elas? Pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Uma vida digna, condizente, de acordo com, é a palavra digna. Vivam uma vida de acordo com o chamado que vocês foram chamados, é a original. Vocação é a palavra chamado e depois a palavra chamados no final do versículo. eu preciso viver, você precisa viver, nós precisamos viver como família, como filhos, como pais, como cônjuges, como igreja, como igreja espalhada no dia do trabalho, no trabalho, nos estudos, no condomínio, onde estivemos, da maneira condizente, de acordo com o chamado pelo qual eu fui chamado. Vocação a que fostes chamados. Como é que a gente vive isso? Com toda a humildade, mansidão, com longa-animidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por que que Paulo escreve isso? Efésios, ou a igreja de Éfeso, era uma igreja complicada. uma igreja composta de gentios e judeus, o que era muito comum em todas as igrejas do primeiro século. Gálatas, é assim, Romanos, é assim, Tessalônica, é assim. Todas as igrejas são essa composição mista de judeus e gentios. E havia uma rixa, havia um embate entre judeus e gentios em todas essas igrejas. Quando Paulo escreve aos romanos, ele lida com isso, quando escreve aos gálatas, ele lida com isso, quando ele escreve aos tessalonicenses, ele lida com isso, quando ele escreve aos filipenses, ele lida com isso, quando ele escreve aos efésios, ele lida com isso. Existe um embate, existe uma rixa, existe um problema de relacionamento entre eles. Como a palavra de Deus é viva e eficaz, existe também uma rixa, um embate entre os nossos relacionamentos, não é verdade? conjugais, familiares, eclesiásticos, profissionais, estudantis, vivenciais e assim por diante. E por isso a Bíblia, ela é aplicável a mim e a você aqui nesse contexto em que vivemos nos nossos relacionamentos. E a palavra de Deus diz que eu devo viver de modo digno com toda humildade. E é sobre isso que nós vamos estudar agora de manhã. humildade. E o que é humildade? Charles Spurgeon, um batista, como alguns de nós, lá da cidade de Londres, do tabernáculo de Londres, um homem em que as pessoas cruzavam o oceano dos Estados Unidos da América, dias a fios no meio do mar, para chegarem em Londres, para poderem ir no tabernáculo de Londres e poderem ouvir Charles Spurgeon na Inglaterra. O príncipe dos pregadores, o grande pregador da sua época. Ele diz assim, a humildade é pensar menos de si mesmo e pensar menos em si mesmo. Quando li isso em Charles Spurgeon, eu falei, eu preciso aprender isso. A pensar menos de mim mesmo e pensar menos em mim mesmo. Isso é humildade. E como isso atrapalha os nossos relacionamentos? Quando eu penso mais de mim mesmo, eu penso menos da minha esposa, eu penso menos dos meus filhos. Quando eu penso mais em mim mesmo, eu penso menos sobre os meus colegas de trabalho. Quando eu penso mais de mim mesmo, eu não dou ouvido as considerações do outro, eu não dou ouvido aos sentimentos do outro, eu não dou ouvido às necessidades do outro, porque eu estou pensando mais de mim mesmo, eu sou o mais importante, eu sou a pessoa mais valorosa que os demais não me interessam. Isso destrói relacionamentos. Isso macula relacionamentos. Isso não colabora com o crescimento dos relacionamentos. Já conviveu com alguém assim que pensa demasiadamente de si mesmo? Só a opinião dele é a valorosa, só o que ele acha é que deve ser levado em conta, só porque ele se acha a pessoa maior, mais valorosa, a única opção viável no relacionamento. Viver com um cônjuge assim deve ser horrível. Viver com filhos ou pais assim deve ser horrível quando numa mesa não é dada a oportunidade a filhos de se pronunciarem. Eu já aprendi tanto com os meus filhos, mas tanto com a Débora e o Daniel porque eles abriram a boca, colocaram as suas argumentações, puseram as suas percepções. Eu já cresci tanto como pastor por causa da opinião da minha esposa, dos meus filhos. Eu já cresci tanto como pessoa por causa da opinião da minha esposa e dos meus filhos. Isso é muito importante. Mas tem hora que eu quero pensar mais de mim mesmo. sou o que eu acho, o que eu quero. E aí a opinião da Denise, a opinião dos meus filhos, a opinião dos líderes da minha igreja, a opinião de colegas de trabalho não me interessam porque eu estou pensando de mim mesmo. Eu me acho dono da verdade, eu me acho dono da opinião melhor. Isso traz problemas nos relacionamentos. Pensar menos em mim mesmo. Quando eu penso só em mim e não no outro, eu não me coloco à disposição de Deus para que Ele me use para o bem do outro, para a satisfação das necessidades do outro, para alcançar o outro. Porque eu só estou pensando em mim. É o que eu quero que vale. É o que eu desejo que vai acontecer. É a minha vontade. e isso macula relacionamentos. Num relacionamento conjugal, por exemplo. Se eu começo a pensar só em mim e não penso nas necessidades, nos desejos, nos anseios, nas tristezas e sofrimentos da Denise, meu relacionamento acaba. Meu relacionamento conjugal vai embora. E isso é falta de humildade e excesso de orgulho, de altivez, de que eu sou, eu sei, eu posso, sou eu quem manda. A palavra de Deus está dizendo que nós devemos viver da modo digno do chamado a que fomos chamados. E a Bíblia diz com toda a humildade. e esse toda vai gerir, gestar todas as virtudes que nós vamos olhar aqui. Toda. Não é humildade só no relacionamento familiar. Não é humildade só no relacionamento eclesiástico. Não é humildade só no trabalho. Porque a gente erra nisso também. Quantos de nós, pastores, não ouvimos muitas vezes histórias e precisamos cuidar para que essa não seja a nossa própria história, de pastores que são humildes na sua igreja, são homens que são um exemplo na sua igreja, mas perderam a sua família. E nós ouvimos isso dos próprios familiares, filhos, conges de pastores que não suportam a igreja, não suportam o corpo de Cristo. E você pergunta, mas por que você tem tanto roncor contra Deus assim? E às vezes eu não entendo como alguém pode ter tanto problema com Deus que deu o seu filho para morrer na cruz do Calvário por mim. Aí quando as pessoas começam a relatar e narrar os acontecimentos, a gente percebe que havia muita humildade na igreja, muita humildade na vida eclesiástica, mas profundo e intenso orgulho na vida familiar. Há alguns que são humildes na vida familiar, são até bacanas com o seu cônjuge, com os seus filhos, mas no trabalho ou na igreja são pessoas extremamente orgulhosas, altivas, e acabam maculando o testemunho de Deus por causa do seu orgulho. Vivei com toda a humildade. É total em todos os relacionamentos, em todos os momentos, em todos os desejos, em todas as vontades, em todo momento. Então vamos olhar aí algumas características ou marcas dessa humildade. A humildade, muda para mim por favor, a humildade reconhece que Deus é o responsável pelas nossas acertadas realizações. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, comigo. Nós estamos estudando como igreja a epístola de Tiago, muito interessante, está nos ensinando muito essa epístola lá em São Paulo. Já passamos por esse versículo como igreja e vamos passar agora aqui. Esse contexto de Tiago 1 é o contexto das provações, das lutas, daqueles momentos em que Deus prova a nossa fé. Aí Tiago diz, enquanto você estiver olhando para tudo isso como algo que vem de Deus e lida com isso com toda a santidade, isso é provação. Mas do momento em que isso se tornar uma tentação, nós não temos o direito de culpar Deus, isso já é produto do meu coração, da minha corrupção humana. E isso vira tentação. Mesma situação, mesma cena, a mesma circunstância, se olhado de forma santa, sem pecado, com sofrimento. Mas sem pecado, isso é provação. Do momento em que isso começa a se tornar pecaminoso para mim, moralmente, sentimentalmente, racionalmente, então eu começo a olhar para a cena de uma forma imoral. Eu começo a olhar para a cena de uma forma irracional, começo a questionar Deus, murmurar. Ou, não é, de uma forma ruim no sentido de fazer escolhas, isso vira tentação, porque quando a maldade está envolvida, é algo em nós, que é gerado em mim. Aqui Tiago, inclusive, usa, não é, uma ilustração da gestação de um nenê, que é gestado em mim, esse nenê depois nasce, esse nenê cresce e me mata, que é chamado pecado. Isso é nós. E é interessante que Tiago nem usa aqui o nome do capeta nessa história toda. Que a mania que a gente tem, às vezes, é jogar a culpa no capeta. É, foi o diabo. É, foi o satanás. É. Ou no outro, igual Eva jogou para Adão, não é? Adão jogou para a serpente e, na verdade, Adão jogou para Eva, Eva jogou para a serpente, a serpente não tinha para quem jogar, fazer o que sou eu mesmo. Então, isso não acontece. E, nesse contexto, tem o versículo 16 e 17 que diz assim, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda a boadade vai, todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A palavra de Deus está dizendo para mim, para você aqui, Deus não erra conosco. Deus não erra comigo e com você. Ele não se perde nas suas ações conosco. E a maneira de se fazer isso é usar essas duas expressões, boa dádiva e todo dom perfeito. Aqui é boas coisas, bons presentes e como temos, e como temos boas coisas, bons presentes de Deus. Não é verdade? Agora de manhã tive a oportunidade de abraçar algumas ovelhas menores minhas. Eu tenho tido a oportunidade de ser o pastor também do departamento infantil lá na igreja e para mim tem sido uma benção enorme ser amado pelas minhas ovelhas mais novas. E a Bíblia tem razão. Quando a Isabel vem me dar um abraço, Laís vem me dar um abraço, Camilinha, todos os seus filhos a gente vê sinceridade. eles abraçam com amor o pastor. Ah, como é bom ser amado por essa meninadinha na igreja. Uma delícia. E a sinceridade que eles têm de me abraçar e me beijar e dizer eu amo você, pastor. E a alegria poder pastorear essa meninadinha toda. Que presente vocês receberam de Deus. A Bíblia chama de herança. De vez em quando eles dão um trabalhozinho para a gente. Começa a crescer, virar adolescente. Aí a gente pega eles com um celular ouvindo as coisas e pergunta Jesus podia ouvir o que você está ouvindo? Eles dizem assim não sei. Então deixa eu ouvir para ver se pode. Aí começa a ouvir com eles. O que você está ouvindo? Eles já trocam informação comigo. É tal cantora? Eu nem sei que cantora que é. Sei lá o que canta. Aí começa a ouvir um pouquinho. E aí a gente... Processo, mas continuam sendo herança, gente. Herança maravilhosa. Eles vão crescer. Aí vão arrumar um namorado em Goiânia. Cara joia. Menino de Deus. Parceirão. Aí vão casar. Ivani, já estávamos falando em casamento ontem. Segura as pontas. Vai preparando o caixa aí, meu amigo, que a coisa vai pegar. Aí vão casar. Aí vem os netos. Eu estou louco para ser avô, porque eu já tenho tudo de avô. Pressão alta, prótese, artrose. A minha conversa com a terceira idade na igreja é, pastor, tem um chazinho bom para esse negócio. Aí eu já tomei chá de sucupira, chá de unha de gato. O que você imaginar? Enquanto está em sucupira, unha de gato, tudo bem. Dura um dia que vier o chifre do capeta. Aí eu não tomo. Eu já tenho tudo para ser avô. Então, Lucas, se anima aí, meu filho. Vamos lá. Eles vão nos dar netos. Aí vêm os presentes. Eu estou vendo alguns de vocês com netos. Que coisa deliciosa. Vocês com os netos no colo. Neto dando beijo. Eu estava conversando com o senhor Oscar, aí estava o Gabriel aqui do nosso lado. Aí o Gabriel, de repente, falou, vou, vou. Aí o Oscar pega assim, põe no coração. Falei, senhor, me dá netos, em nome de Jesus. Vamos lá, Lucas. Tadinho do Lucas. Eu falei para você que eu ia brincar com você, não é, Lucas? Estamos juntos, hein? Vi você com suas netinhas lindas. Uma delícia. presente, gente, que nós recebemos de Deus. Quantos presentes. Também todas as ações que dão certas na nossa vida. Eu, como pastor, tenho alegria hoje de pastorear a Igreja Batista de Vila Mariana. Uma igreja abençoada. Uma delícia de ser Igreja Batista de Vila Mariana em todos os seus segmentos. Desde o berçário até o bisavô, o tataral. A gente tem tataravô na igreja. Uma delícia. Mas eu preciso ter consciência que isso é de Deus para nós. Não é fruto do que eu acho, até porque o que eu acho é o que menos importa na igreja. Porque o dia que eu começar a impor o que eu acho, vai para o buraco aquilo lá. Mas é o que Deus pede, o que Deus fala, o que Deus diz. Boa dádiva. você no seu trabalho. Tenho conversado com os homens e mulheres de trabalho da minha igreja. Como Deus tem abençoado o trabalho de cada um deles. E coisas que têm dado certo. Eu tenho empresários aqui hoje conosco que decidiram que a sua empresa ia glorificar a Deus. Revisaram a missão, a visão, os valores da igreja. Eu vou dar o nome, não conversei com ele, mas é o Fabrício, o Sirlene, o Marcinho, empresários que nós temos que vivem para a glória de Deus, que trabalham para a glória de Deus nas suas empresas. Altos executivos que estão envolvidos nas suas empresas para a glória de Deus. Todos que trabalham ali, professores fazendo o trabalho para a glória de Deus. Presentes que Deus tem nos dado no nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja. Isso vem de Deus. Não adianta eu ficar pensando, não, foi a minha ideia. Ah, sou bom. Nada, tem gente fazendo o melhor. Tem gente fazendo o melhor por aí. Mas o que está acontecendo comigo aqui é presente de Deus. Eu preciso reconhecer, Deus está dando para nós isso aqui. Esse é um presente que Deus está me dando. Seu relacionamento conjugal, seu relacionamento familiar, seu relacionamento eclesiástico, seu relacionamento profissional é um presente de Deus. Entende? é Deus fazendo diferença. Não é? Eu tenho conversado com empresários, está no nosso meio também aqui, que as vendas da sua loja, uns 40% a mais, 80% a mais, ela me disse outro dia, em tempos de crise, presente de Deus. Mas vive para a glória de Deus. Eu quero que isso seja uma bênção para a obra de Deus. pessoas desprendidas, generosas, envolvidas com a graça. Pais. Pais que olham para os filhos como presente de Deus. Tenho encontrado pais que olham para os seus filhos como herança do Senhor, não tratam os seus filhos como dádiva. Mas não fomos nós. Não podemos ter a sensação que eu tenho Débora e Daniel, porque eu decidi ter Débora e Daniel. Nem foi assim. A Débora ainda foi mais ou menos planejada. O Daniel foi um susto. Fomos comemorar o aniversário de um aluno no seminário, em uma churrascaria. Fez isso lá, Dani, alguma vez? Não? Puxa vida, o seminário já não é mais o mesmo. Os camaradas faziam aniversário no meu grupo. Também, você não foi esboróvis, que você foi ser outro grupão. Foi um tempo errado para o seminário, filha. Mas no meu grupão, o pessoal fazia aniversário, a gente pegava o grupão, enfiava nos carros, vamos para uma churrascaria, descobri qual era a churrascaria que o camarada que fazia aniversário não pagava. Tem uns restaurantes que falam, aniversário não pagava. Leva o seu RG, não esquece. O cara não pagava. E a gente fazia. Fomos uma churrascaria em São Paulo, lá na Angélica, Angélica Grill. Fomos de Atibaia para São Paulo, comemos, voltamos, chegou de noite, a Denise começou a passar mal, passar mal. Falei, está vendo? Falei para você não comer aquela linguiça, falei para você não comer aquele... Você come demais, Denise. Imagina, não é? Aí fui para o hospital, a madrugada inteira no hospital, lá para as quatro da manhã, quatro e meia, vem o médico. Parabéns, parabéns. Parabéns do quê? Quem fez aniversário? Foi o Fefe, não fomos nós. Parabéns. Você está grávida. Grávida? É, está grávida, minha filha. Aí descobrimos, fomos andando, aí veio o Daniel, presentes. Mas nós não decidimos. Deus é que decidiu dar para nós. Por isso que fala que é a herança. Presente. Não há orgulho em nada, não pode haver altivez em nada. Aí você se converte, ganha um dom, desenvolve esse dom. Olha, eu sou grato a Deus pela minha igreja. E não vou me cansar de falar isso. No nosso meio aqui, tem o pessoal que trabalha mesmo na igreja. E olha, trabalha bem, com humildade. Eu tenho meus vice-presidentes aqui. Marcinho, vice-presidente da igreja, e Carlos Valentim. Cadê você, meu filho? Carlos Valentim, vice-presidente da Fundação Pastor Rubens Lopes. Homens muito bem posicionados, nos seus trabalhos, com a posição de liderança. Mas como é bom ver eles, esposas, filhos envolvidos na obra do Senhor. Carlos Valentim, no domingo, está lá com o jaleco do Vila Feliz, troca a fralda de criança, auto-executivo. O único cara sério da JBS que existe nesse país. Auto-executivo da JBS. Mas ele está orando, está orando. Nós também. Mas eu vejo esse cara de jaleco, amarelo, agora é verde. Lá no fundo, pegando as crianças, indo para o Vila Feliz, troca a fralda. Aí vejo o meu vice-presidente da igreja. Esse é vice-presidente da Fundação, mantém o colégio, o batismo de Vila Mariana. Aí vem o vice-presidente da igreja, uma igreja de mais de mil membros. Temos EBF, 250 crianças, uma loucura, uma doideira. Aí a gente para um minutinho para fazer um lanche rápido, dá uma desaquecida, Kiko, Paulinha, todo mundo envolvido, Fabíola, e vamos lá. Está tomando lanche. Cai Guaraná no chão. Mela tudo o lugar que a gente está. De repente aparece o nosso vice-presidente com um rodo e um pano na mão, minha gente, para limpar aquilo que nós derrubamos. Isso é humildade. Sabe, ele entende que o dom, esses homens, essas pessoas entendem que o dom que Deus me deu é para servir isso a ele. não é para eu ficar dizendo a minha posição. Sou vice-presidente da igreja e da fundação, o pastor Rubens Lopes. Depois o pastor, olha, sou idiota. Como o pastor está podre, está indo embora, olha para mim. Nada. Humildade, sabendo que Deus me deu esse dom para a glória dele. Então, a segunda marca da humildade é quando a gente entende que a posição que Deus me deu, pode mudar, por favor? Abre agora em Romanos capítulo 12. Eu preciso encará-la com maturidade, com humildade, e saber que eu estou nesse lugar para serviço de Deus. Romanos 12, 3. De novo, num contexto de igreja com embate, relacionamentos, não é? Pessoas se sentindo importantes uma mais do que a outra. Os judeus em Romanos, ou em Roma, subjugavam gentios. Assim também era em Galatas, na Galácia. Assim também era em Éfeso, em Tessalônica. E aí o Senhor trabalha através de Paulo para dizer, olha, porque pela graça que me foi dada, pelo privilégio que eu tenho de escrever a vocês, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Humildade é aceitarmos de maneira madura, humilde, a posição que Deus nos designou, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho. Deus me colocou ali nessa posição para servi-lo para a glória dele, para que ele brilhe, para que ele cresça, para que o testemunho do Senhor seja estabelecido. Aqui é um jogo de palavras com a palavra pensar, que é a palavra fronel na língua original. Então é assim, ele começa assim, nenhum de vós hiperfronel, fronem, ou seja, pense além do que convém. Fronem, pense, sofronem. Então o que ele está dizendo aqui é, ninguém pense grande demais. A palavra hiper, que nós conhecemos, hipermercado, não é tudo que a gente quer aumentar? Nossa, que hiperideia, meu! Não é assim que a meninada fala? Então, quando é ruim, é osso, quase igual sofro, Ney. Está osso. Então é um jogo de palavras aqui que Deus está usando para dizer assim, não pensem nenhum de vós de maneira grande, mas pense de maneira justa, equilibrada. Agora, o que o mundo fala para a gente? Pensa grande. Pensa grande. Não é isso que você ouve? Você faz um curso de neurolinguista PNL, que é bacana agora. E o que você ouve? Pense grande. Vá para cima. Em nenhum momento eles falam para você, ore, dependa, confie as tuas obras na mão do Senhor, deixa que Deus faça a obra. Percebe isso, cuidado quando vocês fizerem esses cursos. Tem que fazer, faz. Porque vai para o currículo, aumenta, não é? Possibilidade de posição de liderança, Deus vai, quem sabe, te dar uma liderança para você ser uma benção aonde você está. E nós temos que ser, mas toma cuidado com as sugestões e propostas humanistas que vêm para nós. Ouve lá, aprende como elogiar, aprende como se relacionar linguisticamente com seus colaboradores, com seus liderados, com a sua liderança. Aprende, não é? Tudo bem, mas toma cuidado. porque a proposta é outra. Quando Deus está dizendo, não pense tão grande assim, pense equilibradamente, com maturidade. Porque senão a gente traz isso para o nosso coração, isso passa para a minha alma, vai influenciando pensamento, ações, e a gente começa a ficar orgulhoso, dono da verdade, dono de tudo. E aí o outro não é valorizado, a opinião do outro não me importa, quando Deus diz que ele me colocou nessa posição para que, através da minha posição, eu abençoe o outro que está em outra posição, que, através da posição dele, também abençoe um terceiro que está em uma outra posição e aquele outro que está em uma outra posição, e assim o corpo vai em frente. Eu senti isso. Eu tenho artrose femoral. Alguns de vocês até me viram muito mal antes de operar. E a minha artrose aqui afetou muito a minha vida em todos os segmentos que você possa imaginar. Familiar, eclesiástico, profissional, condominal, relacional, horrível. Eu fiquei ilimitado, irritado. Irritado não, muito mais, não é, Denise? Muito mais do que irritado. Graças a Deus pela esposa que eu tenho. Não é? Deus me deu um presente, está vendo? Uma boa dádiva, a Denise, com o dom perfeito que ela tem para me aguentar. Aguentar esse presentão que Deus deu para ela com o dom que eu tenho. E se existe incompatibilidade de gênio, como o pessoal adora falar, para destruir relacionamento, destruir casamento, destruir comunhão, não somos compatíveis no gênio. Se tem uma incompatibilidade de gênio, sou eu e a Denise. Somos diferentes no jeitão de ser, meu dom é totalmente, não é diferente do dela no corpo de Cristo, o dom dela é misericórdia, ela vai sentar, vai ouvir, vai chorar, vai sentir, vai sofrer, para ir para frente é uma luta, um desespero, vai, quando tem que ir, vai, mas não, eu prefiro não ir. O meu dom é dom de ensino, é diferente. Eu tenho que aprender a chorar também com você, a sofrer, eu tenho que orar para que isso aconteça, Senhor, me dá compaixão, mas o dom que Deus me deu é para ensinar, é para estar lá na frente contando a história da salvação. É diferente, compatíveis, compatíveis? Não, complementares. É isso que é a humildade. Eu entendo a minha posição, a Denise entende dela e quem seria o Darcy se não fosse a Denise? Quem seria o Darcy se não fosse o Márcio? Quem seria o Darcy se não fosse Carlos Valentim? Quem seria a Darcy se não fosse Paulinho? quem seria o Darcy se não fosse cada um de vocês? Na igreja, agora na família, quem seria o Marcinho se não fosse a Fabíola? O Carlos se não fosse a Priscila? O Paulinho se não fosse a Gorete? E cada um de nós? então eu encaro a minha posição com maturidade e sirvo ao Senhor para a glória dele. Por isso que faz vice-presidente pegar em pano de rodo, botar jaleco de Vila Feliz, trocar fralda de criança, porque eu estou ali para servir para a glória de Deus. É ele que tem que brilhar. Não eu. Eu faço para que o Senhor brilhe. E aí o Senhor brilha. E aí nós vemos gente chegando na igreja. Por que você está vindo para cá? Porque essa igreja valoriza o trabalho com criança. Essa igreja valoriza o ensino da criança. E a gente não encara a criança como igreja do futuro, não. A criança é a igreja do agora para nós. Ela é minha igreja. Minha ovelha é menor. E nós vamos investir tanto quanto a gente investe nos casais, nos velhos, nos jovens, nos adolescentes, nas crianças. Às vezes até mais. Nossa igreja investe até mais às vezes nas crianças. Mas as pessoas vão... Deus crescendo. Essa igreja leva Deus a sério. Eles entendem que desde o menor até o mais velho precisam ser cuidados na graça. Está vendo o que Deus faz? E ele brilha. Ele é exaltado. Ele cresce. E as pessoas ouvem. Quando se fala dele as pessoas ouvem, querem ouvir mais. Virtudes que edificam os relacionamentos. fazem as pessoas crescerem espiritualmente. Eu fico olhando para vocês e vendo os membros da minha igreja. Eu tenho tanto para falar de cada um de vocês. Isabel, Túlio, cada um de vocês. Porque entendem com maturidade, com humildade a posição que Deus está colocando você no corpo, na família. uma esposa que entende com maturidade a sua posição de submissão. Falar de submissão é horrível. Porque o mundo faz isso com a gente. O mundo feminista faz isso com a gente. Altas discussões na mesa da minha família muitas vezes por causa que a Denise é feminista. Não, não, não é. mas sobre o feminismo. Porque os meninos ouvem na escola, ouvem lá no colégio, ouvem na mídia, os amigos falando pai, como é que se deve pensar nisso? Pai, mãe, quando a gente trata disso, o que a gente deve abordar? Você que tem filho chegando na adolescência, Túlio e companhia limitar, eles vão começar a nos perguntar isso. E temos que ensinar que a posição de submissão da mulher não é uma posição de diminuição nunca foi e nunca será na Bíblia. Mas uma mulher que se submete ao marido em amor a Cristo Jesus e o marido que ama a sua esposa como Cristo ama a igreja edifica o relacionamento. Pais que educam seus filhos na disciplina e a demonstração do Senhor e filhos que obedecem aos seus pais em tudo edificam o relacionamento. Uma igreja que tem um pastor que serve a igreja para que ela cresça no conhecimento do Senhor e uma igreja que ouve os seus líderes pastores cresce no conhecimento do Senhor e se edifica na graça de Cristo Jesus. Você que trata os seus colaboradores com retidão e equidade e vocês colaboradores que trabalham para os seus líderes como ao Senhor não tem concorrência. Percebe? a minha posição. E humildade? Pode mudar, por favor. É quando eu aceito também o meu status quo na vida quer seja de modéstia ou imodéstia. Abre aí a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu estou contente com a posição com o status quo que eu tenho seja ele econômico financeiro seja ele racial econômico intelectual estou satisfeito eu estou contente com o Senhor por isso. Isso não quer dizer que você não vá atrás de um desenvolvimento pessoal. A Bíblia fala que a gente deve continuar no conhecimento essa tal da coisa da gestão de conhecimento que é tanto falado hoje está na Bíblia há muito tempo. Prossigamos em conhecer ao Senhor devo sempre continuar aprendendo a Bíblia diz isso já é antigo isso não é coisa dos nossos dias mas eu estou contente com o status quo que eu tenho eu estou em paz porque isso também pode destruir um relacionamento quando não há contentamento quando não há essa ideia de eu estar satisfeito no Senhor isso estressa que se eu não estou contente eu murmuro eu reclamo eu posso entrar num espiral de dívida enorme porque eu tenho que ter o que o outro tem eu tenho que fazer o que o outro faz eu tenho não não tenho não não temos temos que estar contente com aquilo que Deus decidiu para que eu esteja onde eu esteja por isso que Paulo diz eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tanto sei estar humilhado como também ser exaltado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez por quê? porque tudo posso naquele que me fortalece Deus tem fortalecido você você está em paz sabendo que o Senhor é a sua suficiência isso é humildade porque a humildade reconhece que tudo que eu faço se dá certo vem de Deus tudo de ruim de mim mesmo a humildade reconhece com maturidade a posição que eu me encontro seja na família na igreja ou no trabalho e a humildade me dá contentamento pelo status quo que Deus decidiu que eu tenho então eu quero terminar com três perguntas quando faço algo espero o reconhecimento do outro isso é sinal de falta de humildade será que eu preciso como a gente luta com isso eu luto com isso você luta com isso como a gente espera a gente não pode esperar a gente fez para a glória de Deus isso também não quer dizer que você que pode elogiar alguém por um trabalho bem feito não vai fazer mas eu não posso esperar eu não tenho que ficar fazendo e esperando não é que alguém me fale que alguém elogie que alguém diga porque eu tenho que saber que tudo que dá certo vem de Deus então se eu receber algum elogio que toda honra toda glória seja para Deus isso edifica relacionamentos nutro uma inveja pela posição do outro quando você olha alguém na igreja na família no trabalho no condomínio quando você desce na garagem do condomínio e você olha para o seu carro não é? ainda é de é? uma nivela o meu vidro aí passa o seu vizinho encosta o carro do seu lado o carro até pisca para a gente agora já viu esses áudios aí e tal ele pisca para a gente e isso vai para a fita meu Deus como eu esqueço dessas coisas ele já está rindo lá o miserável com o cunhado do meu cunhado já está rindo o miserável vocês dois são terríveis mas o meu não faz nada o meu faz é assim eu nutro uma inveja senhor me dá esse que pisca e manda embora esse que só tosse senhor em nome de Jesus não pode isso é falta de humildade eu não estou feliz e contente com aquilo que Deus está me dando e a última pergunta está faltando uma interrogação e meu coração sangra devido ao sucesso do outro quando eu vejo alguém crescendo na família você já percebeu como reunião de família natal aniversário caldas não caldas novas não aqui tudo é santo mas você já percebeu como isso rola em uma família alguém chega no final do ano terminei a minha pós a outra nem dinheiro para pós eu tenho para fazer o que você falou que bom que você terminou a sua pós Deus te abençoe não é assim inveja porque o outro conseguiu porque o outro desenvolveu porque o outro fez não podemos nutrir isso isso é falta de humildade falta de humildade é eu estar contente Deus decidiu não me dar amém deu ao outro que use para a glória de Deus vou facilitar para que ele use tudo isso para a glória de Deus como diz Efésios 4 rogo-vos pois eu o prisioneiro no Senhor que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados com toda a humildade primeira virtude piedosa que vai fazer com que nós cresçamos como irmãos irmãos em Cristo e Deus seja glorificado nos nossos relacionamentos vamos orar querido pai querido Deus celestial muito obrigado pela tua palavra que é viver eficaz penetrante a ponto de dividir Senhor as intenções dos nossos corações os desejos das nossas almas e a ponto de nos reprender nos corrigir nos ensinar e nos educar obrigado Senhor obrigado porque cantamos que o Senhor nos recebe com os nossos medos e falhas para nos transformar de glória em glória recebe a nossa gratidão e ajuda no Senhor nós oramos em nome de Jesus amém